Dieta de famosa de hoje é desse ícone, dessa diva, que é a Beyoncé Beyoncé. Essa mulher parece que não faz nem parte da raça humana de tão perfeita que ela é. Parece que tem superpoderes quando se apresenta. Essa é uma das dietas mais difíceis que eu já tentei seguir, pelos motivos que estão aparecendo na tela. Mas vamos lá que eu mostrei tudo pra vocês. Essa é a dieta que a Beyoncé usava pra se preparar pro Coachella. Ela fazia por 22 dias e eu tentei seguir por uma semana, que vocês vão ver como tudo correu. O dia que eu comecei a dieta, eu tava gravando outro vídeo que tá aqui no canal. Vou deixar o card pra quem quiser assistir. Foi o dia mais tranquilo, porque eu tava começando. Almocei uma salada de pepino com avocado, tomate, várias coisinhas que eu mostrei no outro vídeo. A coisa que eu mais comi nessa dieta, eu acho que foi bergamota. Também conhecida como mexerica ou clementina. Também tentei me hidratar bastante. O jantar desse dia eu acabei não gravando, mas foi uma sopinha de abóbora com ovo cozido. Tomando em jejum, meu café sem açúcar. Ontem eu tava super sofrendo e daí hoje de manhã passou. Eu já vi que pra emagrecer, pra mim pelo menos. Bem, se a noite de manhã eu acordo uma nova mulher. Não acordo com vontade de comer as paredes, que nem eu fico de noite. A fome apertou, gente. Eu não tomei nada de café da manhã, mas eu vou comer uma massa. Essa dieta é bem restritiva, mas também eu não vou ficar passando fome. Porque eu já tô comendo coisa com baixa caloria. Aí quando eu me der fome, eu como alguma coisa que esteja dentro da lista do que pode ser comido. Que bonita essa massa verde. A mãe preparou aqui o almoço da boneca, que eu tô editando o vídeo. Aqui tem pimentão, berinjela, abobrinha, cebola roxa. E aqui tem uma covezinha que tá temperada com alho. Alho e cebola. Tá bem gostoso. A sorte é que eu gosto de legume, mas eu sinto falta de uma farinhazinha. Um arrozinho pra mim misturado aqui. Acho que arroz é o que eu mais gosto. Mais do que a farinha até. Uma pratada de arroz. Hum, esse feijão aí tá bonito. Será que feijão tem carboidrato? Acho que não é. Gente, é que eu conversava muito nas aulas de biologia. Aí hoje eu não sei nada. Rico em fibras, ferro, magnésio, cobre, manganês, porém é possível afirmar que o feijão é um carboidrato. Mas pode ser baixo. Foi um quarto pra descascar o ovo. Eu misturei os legumes com o caldo de ontem. E é isso que eu vou jantar. Quase pedi uma pizza. Eu tô cozinhando um ovo. Porque eu tô com muita fome hoje. Eu jantei aquele pratinho de sopa ontem. Mas hoje entramos no terceiro dia. E a minha pele piorou. Cozinhou meu ovo. Eu coloquei só um pouquinho de sal. Com a fome que eu tô, gente. Eu tô comendo de um a três ovos por dia. Que é o que tá me ajudando mais, se não. Tô almoçando. Não sei porque a couve-flor tá meio amarga. Mas só de pôr um alimento diferente na boca. Os legumes de tres ontantes. É de ontem, né, esse legume? Couve também de ontem. Daí eu coloquei só um vinagre aqui na couve-flor. Eu não sei como é que eu vou aguentar os outros dias. Porque hoje é recém o terceiro. E eu tô passando mal. Tô passando mal de vontade, né? Não tô... Sinto umas tonturas às vezes, mas nada grave. Mas não está sendo fácil. Escolhinha de cabelo. Hoje nós estamos entrando no quarto dia. Só que eu preciso contar pra vocês que eu não apareci ontem pra jantar. Porque eu quase desisti. A mãe fez pão de queijo porque começou a me dar uma coisa assim... Desse tamanho, assim, os pãos de queijo, né? Mas comi? Com um mu. De noite aí, sabe quando tu pensa... Ah, agora que já foi... Assim, né? Vou comer um pão. Pensei em fazer ali um pão na torradeira. Mas me segurei porque eu pensei... Não, eu não tô com fome. E antigamente, quando eu emagreci, eu sempre pensava antes... Ah, eu tô com fome. Mas se eu não estivesse sentindo fome, eu não comia. Eu vou continuar fazendo o que eu consigo. Mas essa dieta é muito restritiva. É muito... Tô sentindo falta de comer mais proteína, sabe? Só legume. Ai, enjoa também. Eu já tô enjoada dos legumes. Tô sentindo falta de comer arroz também. Eu gosto de comer um arrozinho. Eu tô bem sem espaço pra manobrar, assim, de alimento. Que eu tô suportando o ovo, mas também até quando? A gente ainda tá praticamente na metade do caminho. É muito difícil, gente. Eu amo... Olha, eu vou dizer pra vocês que eu amo mais carboidrato e laticínio do que carne. Me faz muita falta. Um arroz, um queijinho. Um queijo também dá uma sustância. Um iogurte. Um tos também. Pra fazer 22 dias igual a Beyoncé só. Sendo a Beyoncé mesmo. Porque daí o chefe tira do c*** a ideia de comida pra fazer, né? Então, assim, sofre. Sofre. Mas sofre bem menos do que eu, mera mortal, né? A única vantagem que eu acho, que vai ter que eu não sei, é que essa dieta, de certo, diminui o estômago. Porque eu acho que o meu estômago tá do tamanho de uma sacola de feira. Deu fome. Peguei uma maçã. Ai, Pablo! Oi! Fomos no mercado rapidinho e eu peguei isso aqui pra minha dieta, né? Pra continuar firme e forte. Pimentão. Brócolis. Uma Coca Zero, porque hoje é domingo. Ovo. Cogumelo. Achei, finalmente. Alho poró. Salsa. E maçã. Agora já passa de meio dia, eu vou fazer um ovo mexido. Vou comer um restinho do guacamole que eu jantei ontem. E de manhã eu tomei só um café preto com gelo, sem açúcar, nada, né? Pra seguir a dieta. Mas não senti que mudei nada. Não sei se tá compensando passar fome. A mãe comprou uma torta, gente. Olha a torta que a mãe comprou. Eu tô num ponto já que eu chego a sentir o cheiro das coisas que eu tenho vontade de comer. Por isso que eu acho que é pior. Mas depois eu vou dar o feedback total pra vocês do que eu achei da dieta. A mãe tá cozinhando um mi. Já cozinhou um mi. Por uma cebolinha. Bom dia, meu povo. Hoje é o sexto dia penúltimo da dieta. Só mais amanhã. Hoje, como deu uma esfriada, tô tomando café quente mesmo. Vamos vendo, né? Tô pensando em fazer tipo uns dumplings veganos. Aí eu vou usar cogumelo, que eu vi que eu posso comer. Uma cebola roxa. Vou usar também alho. E vou usar repolho. Eu vou picar tudo. Alho. Alho. Não pode faltar, né? Espero que essa gororoba fique bomba, gente. Já desliguei o fogo. Vou pôr aqui o ovo. A avó colocava? Tá rasgando. Vou fazer um molho. Deu tudo errado, minhas irmãs. De repolho. O repolho fica quebrando. Daí a couve quebra também. E a mãe lavou ali alface pra mim. E eu vou tentar rechar com alface e comer assim. Nem alface tá dando. Xuxar no meu molho. A alface já tava quase estragando. Ó. E o negócio dessas coisas assim. Fit é que tu enjoa de comer. Daí tu nem quer comer mais. Não é que nem um pão. Tipo, eu comi três folhas de alface e já tô começando a ficar alface. Alface. Mas o que será que é? É que eu acho que as comidas que fazem mal já são feitas pra não ter um fim, sabe? Se deixar eu como salgadinho, por exemplo, até arrebentar. Não tem momento que eu cheguei, Pedro. Ah, enjoei de Cheetos. Quando tu pega um pacote de cenourinha. Se tu pegar um pacote de cenourinha. Com o peso equivalente dos Cheetos, tu vai enjoar. Tu não vai conseguir comer todas as cenourinhas. Eu não consigo. Não reparem que eu tô com a mesma roupa, todo o mesmo jeito. Vou tomar um banho, tava editando vídeo. Eu vou fazer um sunomono. Gente. Eu tô enjoada de tudo. Aí como tem esse belo pepino ali dentro, eu vou fazer um sunomono. Porque eu acho que sunomono eu posso. Ai, que legal, gente. Primeira vez que eu uso isso. Vou fazer todo o pepino, porque depois reduz, né? Aí a gente move pra cá. E vamos pôr aqui salo. Botei bastante, mas aí depois eu enxago. Vamos deixar aqui desidratando. Uma das maiores potências dela. As instituições políticas e administrativas que organizam a vida das pessoas. Esse é considerado o primeiro conflito. E a França se todas as suas colônias da América. E ficando com suas... Então, gente. Era pra estar aqui o sétimo dia. Que é hoje, no caso. Só que hoje eu comecei a me sentir um pouco mal. Eu comecei a sentir fraqueza. Eu fui lavar o cabelo e secar. E no banho começou a me dar, tipo... Aquela falta de ar de fraqueza. Até medir a minha pressão. Pra ver se a pressão tava alta. Porque eu, às vezes, tenho problema de pressão. E essa mesma sensação do coração, mas não tava. E aí eu não quis continuar. Porque eu nem tava gostando de fazer essa dieta também. Sempre quis fazer a dieta da Beyoncé. Só que eu não achava outra dieta sem ser essa do Coachella. Com certeza a Beyoncé tem um chefe de cozinha. E tem muito acesso a muitos alimentos diferentes. Que daí ela pode fazer malabarismos pra comer isso por 22 dias. Porque eu fiz por 6. Eu trago dieta de famosa sempre pra gente ver como é que é. Pra gente debater sobre. Eu quero emagrecer, mas eu não quero ficar me privando. Eu não quero ser infeliz. As duas coisas que eu acho que eu mais amo fazer é viajar e comer. E viajar eu não posso viajar todo dia. Nem toda semana, nem todo mês. E comer eu posso comer toda semana. É uma coisa que eu gosto. Não precisa ser necessariamente uma coisa que não é saudável. Mas é uma coisa que tá mais ao meu alcance, sabe? De me fazer feliz. Então não é também... Eu não vou tirar isso da minha rotina. Consegue entender a linha de raciocínio aqui? Eu quero emagrecer, mas eu também não quero... Ficar louca neurótica, sabe? Eu já tô com os planos aí. Com coisas de nutricionista que em breve vocês vão saber. Eu comecei a dieta com 85cm de cintura. Que a gente tinha medido naquele vídeo do início do ano. Daí eu voltei do Japão. Que eu comi bastante no Japão. Então é provável que tenha aumentado um pouquinho. E com essa dieta eu fui pra 81cm de cintura. Eu acredito que vá voltar. Porque eu me privei de muita coisa. E eu comi pouco também. Porque eu não tive vontade de comer. Como eram coisas que eu tava enjoada já. Eu não quero emagrecer rápido. Acho que isso eu já entendi. Eu quero me sentir o máximo feliz de tempo possível que eu puder. Que eu sei que a vida também não é só se sentir feliz. A vida também é se sentir triste. Também é abrir mão de algumas coisas. Mas também a vida não é só abrir mão e só se sentir triste, sabe? Eu amo cozinhar aqui. Eu amo comer. E provar coisas novas. Eu acho que realmente tem que ter só um equilíbrio. A coisa que eu fazia muito antigamente era compensação. Eu pesava 98kg. Eu acredito que hoje eu não tenho balança. Por isso eu não me pesei. Eu devo estar com uns 80kg no máximo. Então quer dizer, eu nunca mais voltei pra aquele meu peso. Porque eu como, mas eu não como o que eu comia, sabe? A quantidade que eu comia. Eu tenho bem mais noção, assim. Eu emagreci em 2019, eu acho. 2018 e 2019. Comi um pastel meio-dia. Então de noite vou comer uma coisa mais leve. Vou maneirar. Não vou comer um hambúrguer cheio de molho. E atenção, eu não sou profissional da área nem nada. Eu tô falando aqui da minha experiência pra vocês. Eu sou só a Vanessa. E como eu converso com vocês sobre diversos assuntos, eu também gosto de conversar sobre isso. Que é muito recorrente na minha vida. Não recomendo que vocês façam essas dietas. Porque eu acho que não vale a pena fazer dieta restritiva. Não é uma coisa que tu vai conseguir te adaptar. Tu vai sofrer. Pra quem quer emagrecer, a pessoa já tá estagnada ali num ponto que ela não tá gostando. Muito provavelmente. 90% dos casos, a pessoa já tá num ponto que ela já tá há muito tempo tentando e tá desistindo. Pelo menos comigo sempre foi assim. Mais vale tu pegar esse tempo e fazer uma coisa gradativa. E sei lá, emagrecer 20 quilos que seja em um ano. E não recuperar esses 20. Do que tu emagrecer 10 quilos em um mês. E daqui dois meses tu tá com 20 quilos de volta. Porque isso acontece, gente. Acontece. Eu sei que quando a gente conversa aqui, parece uma coisa tipo Ah não, mas eu vou... Comigo vai ser diferente. Não vai ser diferente. Porque você não é o alecrim dourado. Você não tem o metabolismo de ferro. E você vai ferrar com a sua saúde, basicamente. Então, por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês também. Pra conscientizar. E também pra gente não se comparar com os outros. Porque a Beyoncé é a Beyoncé. A Beyoncé é ela lá na casa dela, na mansão dela. E também daí eram os 22 dias pro Coachella. Porque ela tinha que entregar lá a performance dela. Eu não vou subir no palco do Coachella. Então, eu não tenho que fazer isso, sabe? Eu não sou uma diva pop. Graças a Deus. Porque deve dar muito trabalho. A pressão estética. Só quero dizer pra vocês que vocês não estão correndo uma maratona. Vocês não têm que fazer as coisas correndo. Porque, na verdade, tentar fazer as coisas correndo só vai piorar. Só vai fazer as coisas se arrastarem mais. Vou ficando por aqui, minhas irmãs. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí um likezinho pra ajudar a irmã. Se inscreve no canal. Deixa um comentário aqui embaixo pra gente conversar sobre esse assunto. Me diga o que você acha sobre isso. Se eu estou certa. Se eu estou errada. O que vocês pensam sobre isso? Pra gente expandir aqui a consciência, tá? É isso, gente. Um beijo. E tchau.